Agora oferece o Memorial Inácio Romão, um local para atender a família enlutada. Pax Inalice, segurança para toda a sua família. Ei cliente Clicknet, você sabia que indicando seus amigos, ambos ganham 50% de desconto na próxima mensalidade? E o melhor, é acumulativo. Quanto mais amigos contratarem, mais desconto você ganha. Se você já é nosso cliente, confira o nosso Instagram, arroba Clicknet Fácil e participe do sorteio de dois copos Stanley originais. Indique agora mesmo e garanta seu desconto, 69-3441-6060. Clicknet, nosso negócio é gerar soluções. Vai construir, vai reformar, Constru Norte, Constru Norte. Quando o assunto é construir ou reformar, a Constru Norte tem a solução, seja qual for a sua obra. Com a gente, você faz o melhor negócio. Temos do básico ao acabamento, com parcelamento facilitado. Tudo o que você precisa, está aqui. Quer mais? Então faça-nos uma visita e surpreenda-se com o que temos para te oferecer. Vem pra Constru Norte, material de construção. Aqui no Atacarijo Rondônia, você encontra qualidade e economia todo dia. Confira nossa padaria com pães fresquinhos a toda hora. Sempre com promoções, nosso açougue oferece o que há de melhor em carnes. Na feirinha, todo dia tem frutas, verduras e legumes direto do produtor. Isso significa mais qualidade. Bebidas quentes e geladas. E não esqueça do nosso setor de limpeza. Faça suas compras sem sair de casa, através dos nossos canais de atendimento. Atacarejo Rondônia. Invista em seu conforto, renove o visual. Nas Óticas Visão, você encontra armações originais das melhores marcas. Grandes variedades em lentes, óculos de sol e relógios. Contamos com um moderno laboratório próprio. Entregamos seu óculos em uma hora e fazemos sua lente multivocal com antirreflexo externo no mesmo dia. Venha conferir nas Óticas Visão a sua melhor opção. Avenida Porto Velho, Avenida 2 de Junho e no Cacoal Shopping. Sexta-feira, quem mostra a cara para o Brasil é Luiz Fernando Figueiredo. Eleito pelo maior site da área econômica, um dos 10 empresários fora da curva, criou uma instituição que apoia e fortalece projetos dedicados a melhorar a qualidade da educação no Brasil. Fazer o possível para gerar a maior oportunidade para o maior número de pessoas que a gente puder. Então, aonde o Instituto atua, ele atua ajudando o setor público na qualidade da educação. Sejam todos bem-vindos para o anúncio do fim de semana, quinta-feira. E a partir de agora, o Comando na TV, aqui pela TV Suruí, canal 15.1 digital, está no ar. Muito obrigado à dona de casa, ao trabalhador, você que chega à sua casa e nos permite estar aí com você, em qualquer um dos cômodos do seu comércio, da sua casa. Muito obrigado pelo carinho e pela imensa audiência. Nós estamos em mais de 10 municípios aqui na Zona da Mata, levando informações para você a partir de agora de tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas e aquilo que é destaque em todo o estado de Rondônia. Hoje, eu vou trazer para você as informações sobre o jogão de bola do próximo fim de semana. União Cacoalense vai encarar o Porto Velho no Aglaír Tonelli, no próximo sábado. A gente vai acompanhar todos os detalhes. O time disputa o quarto lugar no campeonato rondoniense. E o Porto Velho é o líder até agora, ou seja, é uma pedreira que vem pela frente. Vamos falar de saúde no programa. Caramujo africano, transmissor de várias doenças para o ser humano. Você já pensou? Trouxeram esse bicho para cá pensando que ele escargou e que ia dar para comer esse negócio aí. Hoje, ele é temido pela ciência exatamente porque é um transmissor de doenças, de patologias para o ser humano. Eu vou trazer informações para você também sobre a polícia do município de Cacoal, que não dá trela para bandido, não. Aqui, a polícia militar e a polícia civil trabalham em conjunto e levaram quatro envolvidos no roubo de uma motocicleta para a cadeia. Dentre eles, um menor de 17 anos que foi preso com arma de fogo no terminal rodoviário dentro de um táxi. O receptador foi preso lá em Rolim de Moura, na linha 200. E os dois bandidos que roubaram a moto, num motel no quarto 12. A polícia foi lá e precisou usar técnicas de imobilização. Eles reagiram à prisão, esses dois aí, que você está vendo na câmera de monitoramento. Você vai acompanhar ainda as informações sobre esses acusados de terem roubado a BROS, que foram presos no hotel. Tudo isso aqui no nosso programa, o Comando na TV, que traz ainda a informação sobre Cacoal ser destaque na região norte com a menor taxa de gravidez precoce. Essa moça aí, designer de sobrancelha, você deu entrevista para a gente e falou que mudou na vida dela logo quando ela engravidou, aos 17 anos. Essas e outras informações, a partir de agora, eu já te chamo ao QR Code Itaqui, Itaqui embaixo, nosso YouTube, para você se inscrever. A gente manda notificação para você. Tem também a fanpage, a gente está no YouTube, está no Instagram. Ou seja, todas as nossas plataformas digitais estão à sua disposição. E também o nosso WhatsApp, 3441-4326. Porque você já sabe, no 15.1 Digital em toda a cidade e na região e também nas plataformas digitais. Arroba TV Suruí Cacoal no Instagram. TV Suruí Cacoal no Facebook. No YouTube, TV Suruí Cacoal. Nosso Telezap, 3441-4326. TV Suruí Cacoal. Somos Raiz. É da nossa terra, tem a alma da gente É a nossa voz, é nosso coração Que vem das florestas, das águas, dos rios Do fogo que brilha em nosso olhar Do ar que respira esse povo feliz Nós somos TV Suruí Cacoal no Instagram. Nós somos TV Suruí Cacoal no Instagram. Somos Raiz. Mais uma vez, eu só posso agradecer você De todos os bairros aqui do município Que acompanha a gente aqui no programa Comando na TV Principalmente você que sintoniza o 15.1 Digital Quero mandar um alô para o Esmeraldo Que está ligado com a gente aqui na região de Presidente Médici Também o Dilcinei, que está ligado ali na região de Castanheiras E a gente já está tendo aí uma mobilização das pessoas Por mandar informações para a gente As chuvas chegaram, algumas vicinais estão com problemas em bueiros Em pontes, aqui na cidade A gente já teve a constatação de alguns buracos Que precisaram ser tapados em, eu diria, com urgência Teve um motociclista que na segunda-feira Logo pela manhã, sete horas da manhã Caiu num buraco ali na esquina da Belo Horizonte Com anel viário Rapidamente foram lá tapar o buraco E a gente já está recebendo uma quantidade grande de fotos também Sobre as pessoas que estão limpando os seus quintais Aqueles terrenos imundos, sujos, cheios de mato Nós denunciamos, fizemos aqui entrevista com o Davis Negreiros Ele falou sobre a sanção que essas pessoas podem sofrer Com o aumento do IPTU A prefeitura vai limpar, mas vai cobrar dos proprietários E já tem muita gente tomando providência Ou seja, é isso que nós queremos ser Um canal de informação Um canal que soma e que multiplica benéficas aí Para toda a nossa população de maneira geral E a gente traz também entretenimento E as notícias que realmente são destaque Durante toda a nossa programação com a sua participação E nesse fim de semana já está programado para o sábado A partir das sete da noite Um jogão de bola entre o Porto Velho e o União Cacoalense É no próximo sábado A gente vai fazer a cobertura É no Aglair Toneri O time disputa a quarta colocação do campeonato E os torcedores que falaram com o Haroldo Tavares Estão bastante animados Acompanhe na lente do comando Um verdadeiro duelo de gigantes Rivalidade à flor da pele É o que promete a partida entre o União Cacoalense E o Porto Velho no próximo sábado, dia 6 Jogo importante para o time de Cacoal Que disputa a quarta colocação do campeonato estadual 2024 Para reforço da raposa da BR Chegaram no início dessa semana O atacante Mazinho, ex-Palmeiras Que disputou oito jogos pelo clube na última temporada Jogou pelo Oeste de São Paulo Onde esteve nas disputas do Paulista a dois E disputou doze partidas deste ano E o volante França Que se junta mais uma vez Para brigar pelo título deste ano O atacante acumula passagens também Por Marília, Noroeste, Cuiabá, São Caetano América do Rio Grande do Norte e Santa Cruz Por enquanto, as expectativas São que as chuvas, como as que caíram na região Nos últimos dias Deem uma trégua para o bom andamento da partida O União segue em ritmo acelerado Durante os treinos técnicos No sábado, a partir das sete da noite O confronto é aqui No gramado do estádio Aglair Toneri Nas ruas, a opinião é unanimidade Vitória do União sobre o time da capital Com a palavra, a torcida A União vai dar 2x0 Porque melhorou, né? Vem mais gente nova aí Já tinha um time bom É porque estava levando azar, né? Agora com o reforço aí Eu vou dar 2x0 tranquilo Vai dar União na cabeça União na cabeça, nós estamos lá Vamos estar lá 2x0 com a União E se Deus permitir, eu estarei lá Porque eu estou de férias Estou de boa Vai lá torcer? É, sim Sábado à noite, às sete horas 3x1 para nós Vamos ganhar Com certeza Vai lá torcer? Sim, com certeza Valeu Show de bola O Tavares já entrevistou aí a torcida O pessoal está animado bastante, né? Isso é muito bom E a gente vai fazer a cobertura Para trazer na segunda-feira para você O resultado já desejoso Somos todos nós De que seja uma vitória Inclusive expressiva Para dar moral para o time E principalmente para esses dois reforços O França e o Mazinho Que chegam mudando o coração E a cabeça de muita gente Tem muita gente Com muita expectativa Sobre o trabalho Que vocês vão prestar para a gente Aqui no União Cacoalense Tá, pessoal? Vamos falar da Rosângela Cândido Apresentadora do R-Cast Que estreia hoje Aqui no nosso programa No nosso programa não Na TV Suruí A partir das 1h15 da tarde Ela vai falar Trazer a história De uma mulher que empreende E a convidada é a Ivanete Alves Que é da região De São Miguel do Gaporé Acompanhe Gente, passando aqui Para convidar vocês É hoje, logo mais 1h15 da tarde Pós o Comando na TV O R-Cast agora Estará em TV aberta Direto aí Do canal 15.1 Com TV Suruí Hoje com a história De Ivanete Alves São histórias de mulheres Que empreendem Tá, imperdível Essa mulher correu 200 quilômetros, tá, gente? Essa Rosângela aí Ela também tem uma história Maravilhosa E é claro que eu não vou Ficar dando spoiler aqui Da história aqui do R-Cast Porque senão Não vai adiantar Eu quero que você assista Porque tem muita gente Vem aqui, Weider Tem muita gente que para Para reclamar Da situação e da sua vida Dormindo no ar-condicionado Casona boa Fresquinha Gostosa Comendo e bebendo Todo dia Mas para para reclamar Dá uma assistida Nesse R-Cast aí Esse podcast Com a Rosângela É a história dessa mulher Aí que você vai ver Que às vezes Tem gente que reclama De barriga cheia E olha Você está precisando De trabalho Eu vou para o intervalo Com essa placa aí Precisa-se Pedreiro e ajudante Quem está trazendo Essa informação para a gente Está esperando você ligar No 9 99 39 0664 9 99 39 0664 Olha o recado Que ela deixou para mim aqui A Jaqueline Souza Ela diz Olha nós estamos precisando Com urgência De pedreiros e ajudantes Se tiver 150 pessoas Pode mandar aqui Rapaz 150 emprego É muita gente 9 99 39 0664 Já já eu estou de volta Ei você Só aqui no Instituto Mais Visão Na compra da sua lente Visão simples Com anti-reflex Você paga A partir de 12 parcelas De 8 99 São mais de 2 mil modelos De armações Para você escolher No preço único De 49 99 É mais conforto É mais tecnologia É muito mais barato Que isso Instituto Mais Visão Venha nos conhecer E se apaixonar O tempo passa Mas o sabor E a qualidade Dos produtos Sampa Continuam A pizzaria Sampa Implantou o conceito De preparar pizzas E massas Leves e saborosas E com isso Tem agradado Os paladares Mais exigentes Com pizzas Bem recheadas Suculentas E repletas De sabores Toda sexta Rodízio de pizzas E massas Baixe nosso aplicativo E conheça Todo o nosso cardápio Pizzaria Sampa Ao lado do ginásio Rui Luiz Teixeira É sempre assim O seu eletrodoméstico Dá problema Justamente na hora Que você mais precisa E agora O que fazer? Chama a Couto Somos uma assistência Técnica completa Para qualquer tipo De eletrodoméstico Geladeiras Fogões Acondicionados Bebedouros Freezers Máquinas de lavar Coifas Pintou o problema? Chama a Couto A sua assistência Técnica especializada Você já teve vontade De comer aquele churrasco Suculento de domingo Em plena quarta-feira? Aqui Todos os dias São de churrasco E não é só isso Temos um cardápio Variado diariamente Aos domingos O vatapá É o destaque do dia E na sexta-feira A feijoada É a pedida certa Servimos comida por quilo E self-service Marmitas nos tamanhos PMG E aquela deliciosa Porção de churrasco Então não perca mais tempo E venha saborear O melhor da culinária de Cacoal No restaurante Sabor de Casa Para tudo Já começou a liquidação de verdade Na Casas Três Irmãos Cacoal Produtos selecionados com até 80% de desconto Imperdível E mais toda loja com 30% de desconto à vista No dinheiro ou no Pix Ou 20% e até duas vezes nos cartões Vem aproveitar São nove dias de liquidação Liquidação de verdade na Casas Três Irmãos Cacoal Onde eu gosto de comprar Ninguém vende mais barato que o Instituto dos Óculos Você paga preço reduzido de verdade Na conta de suas lentes E a armação sai de graça Isso mesmo A armação sai de graça São vários modelos modernos Selecionados de alta qualidade Para você escolher Promoção válida enquanto durar o estoque O Instituto dos Óculos fica Em Cacoal Na Avenida Porto Velho Próximo ao Banco Itaú Instituto dos Óculos Óculos de qualidade com preços reduzidos Domingo Nosso mundo vive a era da hiperconexão Estamos o tempo todo atrelados ao que se passa em todo lugar Com todo mundo A todo instante Em tempo real Em 2021 o Brasil figurou como o campeão mundial Em tempo de uso de celular no mundo Será que estamos nos dando conta Dos altos níveis de dependência De adoecimento Decorrentes dessa hiperconexão Desafios de um cérebro hiperconectado Segundo a Organização Mundial da Saúde O Brasil é o país mais ansioso do mundo O número de pessoas com depressão É o quinto no ranking mundial Essa sociedade que a gente vive Está cobrando um custo alto Em relação a isso Eu vou dar um pulo no centro da cidade Agora com a Samara Souza Hoje a gente tem o início De uma grande promoção Lá na Três Irmãos Samara conta pra mim Não me esconda nada Por favor O que tem de novidade pra gente? Oi Nelson Tudo bem com você? Boa tarde pra você que acompanha Nossa programação do Comando na TV É isso mesmo Pra você que está em casa Está precisando Renovar o guarda-roupa Looks novos Com promoção Com preço incrível Com até 80% de desconto Eu vou indicar pra você O lugar agora que é Supimpa Gente Casa Três Irmãos Com promoção especial pra vocês Com até 80% de desconto Olha gente É pra queima de estoque Olha quanta gente tem aqui na loja A loja está recheada Tem muita gente aqui Aproveitando a promoção Nelson Olha só Tem looks de R$ 59,99 Também tem looks belíssimos De R$ 29,99 Tem looks de R$ 17,99 É queima de estoque total Então olha só Eu estou aqui agora Aproveitando essa promoção Uma cliente Que já compra aqui na loja Há 30 anos Então significa Que é garantido O sucesso dessa promoção Dona Irani Maravilhosa Nossa Olha Ela assiste todos os dias A nossa programação Não é não Dona Irani? Sim Assiste todos os dias E já aproveitou E veio garantir o look? Sim Conta pra mim O que a senhora mais gosta Aqui na Casa Três Irmãos? Com tudo né Tudo aqui está maravilhoso O atendimento? Bom O atendimento bom Espetacular né? Muito Muito bom Gostei do atendimento Já compra aqui há mais de 30 anos Há mais de 30 anos sim Olha só que bacana E olha só O senhor está aqui do meu lado Ele mesmo Ele é o cara que manda E diz assim Olha eu não quero nem saber Eu quero é promoção Para os meus clientes A Casa Três Irmãos Vai vir com aquela promoção Para arrebentar a boca do balão É ou não é? É com certeza Estamos fazendo uma promoção Muito boa Para a nossa clientela Vir levar produtos de boa qualidade E de bom preço Queremos então agradecer A todos os nossos clientes A vocês A toda a mídia A Cacoal E a todos que vêm aqui na Três Irmãos Temos realmente uma ótima E excelente promoção Olha a gente É verdade que a gente tem promoção aqui Com até 80% de desconto? Tem Tem produtos que a gente colocou Bem em conta mesmo Porque é aquele produto Que você coloca Para poder fazer aquela Né? Aquele tchan Aquele tchan E tem produtos bons Com preço bom também Ou seja Nós temos uma gama Muito grande De produtos Você pode vir Nossos clientes Podem virem E não demorem muito Porque hoje foi Muita movimento O movimento está grande Muita gente Fomos prestigiados E mais uma vez Queremos agradecer a vocês E aos nossos Queridíssimos E patrões Que são os nossos clientes Muito obrigada Muito obrigada Dona Irani Também Gente Eu quero mostrar para vocês Eu quero aproveitar Olha Vou fazer meu cinegrafista Mostrar aqui para vocês Esses looks Olha só Vestido de festa 74,99 Vem aí Feira Agropecuária Tem muito evento Então olha só Esse vestido Você Apenas 74,99 Ah mas você Que quer um look Assim Olha só Esse look Gente Que look incrível Que também está Na promoção Então assim Olha Tem muita roupa de festa Muita roupa elegante Tá Com muito desconto Para vocês Aqui na Casa Três Irmãos Olha só A gente também vai mostrar Para vocês Mais looks Aqui olha Vou vindo aqui Onde o pessoal Está comprando O pessoal está aproveitando A promoção Olha só gente Vestido longo Olha só esse vestido Que incrível Também na promoção Olha só Tem muitos looks Na promoção Tá bom Que você pode vir E aproveitar A loja aberta O dia todo Para mostrar para vocês Ah você que gosta De fazer academia Para você que gosta Daqueles cropped Gente Olha só Um mais bonito Que o outro Também Na promoção E eu tenho certeza Que você aí de casa Não vai perder A oportunidade De vir conferir Tem calçados Gente Olha só Muitos calçados Para você que gosta Daquele calçado social Você vai encontrar Aqui também Na Casa Três Irmãos Olha como esse Tem também Calçado de festa Aqui na frente Que o Igor já vai mostrar Que o Igor já vai mostrar Para vocês Que também está na promoção Tem tênis na promoção Para você que gosta De ir para a academia Para você que gosta De praticar esporte Para você que gosta De correr Tem belíssimas sandálias Gente Olha essa R$ 34,99 Olha É preço Muito em conta Mesmo Isso tudo Para vocês Gente Então aproveite Venha para a Casa Três Irmãos Porque Você pode Se demorar Você pode Não encontrar O seu look Ou o seu calçado A gente quer mostrar Para vocês Como é que está Aqui na frente Rapidinho Olha só A gente vai andar Aqui dentro da loja Para mostrar Para vocês O pessoal já está Aqui olha Escolhendo belíssimas peças Olha essa aqui Essa gôndola Aqui de R$ 34,99 Também tem muitas peças Bonitas Está aqui escolhendo O seu look Olha Vou falar aqui com ele Que está escolhendo O que você está olhando aqui Uma calça Está gostando da promoção Estou gostando O que você achou Desse produto Bom produto Bom produto Vai levar O que você já comprou Estou escolhendo ainda Está escolhendo Ainda Vai gastar muito hoje aqui Aproveitar a promoção Um pouquinho Olha só A gente vai vir mais para cá Porque tem muita gente Aqui ainda Olha só Esporte fino Olha vamos mostrar Aqui também Olha vamos mostrar Aqui o pessoal Olha o pessoal Tudo na fila Aqui já aguardando Para fazer o pagamento Tudo bem lindona Olha muita gente Já aqui pagando As compras Gente olha essa fila Então a promoção Realmente está um sucesso Para você que está em casa Aproveite Olha tem muitos calçados Gente calçados belíssimos Que você vai encontrar Também com aquele Descontaço Tem moda íntima Também Viu pessoal Olha só Tem moda íntima Também com desconto Viu Então aproveita Corre para cá Vem para casa Três irmãos E garanta o seu look É com você Salim É comigo e contigo Samara Está aí o telefone 9953 2793 9953 2793 E o 3441 3319 Começa hoje essa grande promoção Durando aí todo o fim de semana Vamos de matéria A gente traz agora as informações Sobre todos os envolvidos Naquele roubo Da Honda Modelo Bróis Olha os dois safardanas aí Estavam no quarto de hotel Com ar-condicionado ligado Pegando um beck A polícia chegou Bateu na porta Toque, toque, toque Quem é? É seu polícia Tentaram reagir Foi preciso usar técnicas De imobilização Wader Hum Ponta de cotovelo Jovelo Tudo rala nesse momento E eles foram presos E a polícia descobriu Quem foi o receptador Linha 200 lá em Rolim de Moura E depois descobriu Um menor de 17 anos Armado com um revólver Dentro de um táxi E uma porção de maconha Ele ia embora Para o setor 6 em Ariquenes A polícia contou tudo para a gente E a gente conta tudo para você Numa reportagem de Samara Souza Dois homens roubaram Uma motocicleta em Cacual Segundo informações Ambos faccionados Do Comando Vermelho Após o crime O Núcleo de Inteligência Da Polícia Militar Juntamente com a Polícia Civil Iniciaram as investigações Os policiais obtiveram A informação de que os suspeitos Estariam hospedados Em um hotel na cidade Na abordagem policial Um dos suspeitos Quebrou o aparelho celular Quando avistou a polícia E tentou reagir à prisão Sendo necessário o uso de algemas Os criminosos foram identificados Com seus vulgos Falcão e xadrez Uma terceira pessoa Está envolvida No caso da motocicleta Segundo informações Da Polícia Militar O veículo foi encontrado Na zona rural No município de Cacual O jovem comprou O veículo dos criminosos Sem saber a procedência A Polícia Militar Ao realizar uma busca de dados Verificou que existe Um mandado de prisão Em aberto Em desfavor de falcão E também de xadrez O terceiro jovem envolvido É parente de um dos suspeitos O mesmo relatou A polícia Que comprou a motocicleta Pelo valor de R$ 3.800 No momento da compra Ele pagou em dinheiro R$ 3.500 E fez um PIX De R$ 300 Todos os envolvidos Foram entregues Na delegacia De Polícia Civil Juntamente com a motocicleta Sabe o que ele contou Para a polícia O rapaz que Fez a receptação Do veículo Disse olha Veio um homem Diz que o meu tio O Falcão Tinha mandado Ele vir aqui Com essa moto Que é peido Peido é quando Por exemplo Tem documento atrasado Licenciamento atrasado Não tem documento direito Não tem procedência Ou é de procedência duvidosa Aí eu comprei Passei R$ 300 No PIX Para ele E dei R$ 3.500 Em dinheiro R$ 3.800 A polícia falou Olha Infelizmente Você participou De um crime O conduziu também Os dois foram pegos No quarto de hotel Como a Samara disse E a polícia O núcleo de inteligência Do quarto batalhão Descobriu que Um menor de 17 anos Morador do setor 6 Em Ariquemes Estava dentro De um táxi Indo, rumando Para casa Feliz da vida Com a sua porção De maconha E o seu revólver Calibre 38 E 8 munições Prenderam ele E ele disse assim Ah, eu não tenho nada a ver Com o roubo da moto não Eu só aluguei a arma Uai, Weider Como é que não tem nada a ver Weider Como é que defende Um homem desse Não tem condição Ele vai fazer 18 anos Em junho agora Foi guardado Diz que faz parte De uma facção criminosa Junto com os dois Que tinham alugado a arma Calibre 38 Que veio de Ariquemes Para eles cometerem o roubo A mulher ficou no prejuízo Cartão de crédito A moto foi levada Agora a recuperada Vai ser Conduzida Levada para ela De volta Porém O medo que ela ficou Isso aí ninguém vai tirar dela Daqui a pouco A gente tem para você Hoje à noite Opinião A gente vai trazer A Rita Lizauskas Que apresenta Mais uma edição inédita Sobre os desafios Da dengue no Brasil Acompanhe Hoje no Opinião O Brasil sofre Com os surtos De dengue Desde quando Qual a história Dessa doença No nosso país Agora a gente tem Uma situação De urbanização Muito intensa Que não tinha no passado Existe como Se livrar da dengue De uma vez Por todas E o caminho Para isso acontecer Passa pela vacina A vacina É sempre uma boa notícia Não é uma má notícia Isso a gente tem que deixar Muito claro O recorde de casos E de mortes Causados pela dengue Este ano É assunto do Opinião Que começa às 8h30 da noite Até lá Até lá 8h30 da noite E eu quero aproveitar O Opinião Para você dar a sua opinião E aí Está precisando trabalhar? Presta atenção Esse aviso Mais uma vez Pedreira e ajudantes Cerca de 150 vagas Aqui no município de Cacoal O telefone está aí 999-39-0664 Vou repetir 999-39-0664 999-39-0664 Liga lá Está precisando trabalhar? Ajudante e pedreiro Contagem joias para todas as idades Peças encantadoras para os pequenos Elegância única para os adultos Descubra o encanto que contagia Visite-nos agora E encontre sua joia perfeita Contagem joias No Cacoal Shopping E na Avenida Porto Velho Procurando móveis de qualidade em madeira Conheça Geroni Móveis Agora em novo endereço Ao lado do Hotel Açaí Móveis elegantes e duráveis Para transformar sua casa Venha nos visitar Geroni Móveis Sua casa merece As calhas protegem a sua casa É uma empresa dos danos causados pelas chuvas E é por isso que você pode contar com a Calhas Forte Contamos com uma equipe de primeira Para montar e instalar Calhas, rufos, pingadeiras, coifas, chaminés e muito mais Valorize seu imóvel com produtos e serviços da Calha Forte Atendemos em Cacoal e toda a região Calhas Forte Forte no que faz A vida é lilás Mas por quê? Lilás é a cor da purificação Da cura física e mental Estando bem consigo mesmo Você está lilás Seja lilás Veja seu corpo modelado Impressione-se com seu rosto Ame sua boca Atraia-se com seus olhos A Clínica de Estética Espaço Fabi é lilás O lugar que você estava procurando para se amar Clínica de Estética Espaço Fabi Fone 99213-3390 Para tudo Já começou a liquidação de verdade na Casas Três Irmãos Cacoal Produtos selecionados com até 80% de desconto Imperdível E mais toda loja com 30% de desconto à vista No dinheiro ou no Pix Ou 20% e até duas vezes nos cartões Vem aproveitar São nove dias de liquidação Liquidação de verdade na Casas Três Irmãos Cacoal Onde eu gosto de comprar Barato, 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 barato Irmãos com sal do céu barato Barato, 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 barato Irmãos com sal do céu barato Carne bovina frigão alcatra com maminha Corte 25,80 o quilo Batata monalisa 4,98 o quilo Carne bovina frigão cordão do contra filé Váculinha tradicional 19,98 o quilo Carne bovina frigão músculo corte 16,48 o quilo Melecenteira 3,89 o quilo Só até quinta para todas as lojas Bem vindo a ProOtica O lugar onde a visão ganha vida Seja qual for o seu estilo Idade ou necessidade visual Lentes de contato E também lindos relógios Venha nos visitar Muita raça e emoção na disputa por uma vaga na elite do futebol paulista De um lado, o Galo Vermelho se garante na final com um empate Do outro, o Moleque Travesso busca a vitória por dois gols Mas se o Grenada Moca vencer por um gol, a disputa vai para os pênaltis Belo Clube e Juventus Com narração de Marco de Vargas e comentários de Paulo Jameli Sábado, 2h45 da tarde, ao vivo, pelo Paulistão Série A2 O melhor é agora Deixa eu trazer informações para você agora Que está acompanhando a gente Mais uma ação do 4º Batalhão A Polícia Militar do município de Cacoal Não dá folga para bandido não Teve um mandarilho, identificado como Leonardo Que furtou um Voyage Preto Eu senti até saudade do meu Voyage Preto Eu tinha um igualzinho, rapaz 1.6 potência Aí ele chega de bicicleta, abandona Uma bicicleta boa, quase o mesmo valor do carro, né? Não, brincadeiras à parte A gente está levando, inclusive, na brincadeira Porque olha para você ver o perigo Parado, próxima oficina Não sei se a chave estava na ignição ou não O Leonardo entra no carro Depois vende por 4 mil Depois é preso com outro sujeito Que estava com o menor no carro Que tinha droga E que comprou o carro E que era envolvido todo mundo E foram quatro presos Acompanhe na lente do comando Câmeras de segurança de uma oficina de carros Desflagrou o momento em que um homem De bicicleta furta um veículo Que estava estacionado ao lado da mecânica Nas imagens é possível notar Que o suspeito passa pelo local tranquilamente Observa o movimento E retorna quando ele se sente seguro Abandona a bicicleta em que estava E furta o carro Momentos depois Que os proprietários do local Sentem falta do veículo A polícia militar após registrar A ocorrência de furto Age rápido e consegue interceptar o suspeito Segundo informações Leonardo é andarilho E fica sempre nas proximidades Da igreja matriz aqui do município de Cacual Já é conhecido pela polícia Por praticar pequenos furtos Essa ocorrência teve início agora mais cedo Quando nós conseguimos localizar o autor do furto Aí tínhamos a informação de que o veículo ainda estava na cidade Aí com a ajuda das câmeras do vídeo monitoramento Nós conseguimos a localização parcial de onde o veículo poderia estar Aí em dirigências nós conseguimos localizar o veículo no bairro José de Brito O veículo foi encontrado com dois jovens No momento da abordagem nenhum deles possuía um documento de identificação E um deles alegava ser menor de idade Com eles no carro foi encontrado uma balança de precisão Dinheiro em espécie no valor de 655 reais E 114 gramas de droga tipo maconha Os três envolvidos ficarão à disposição da justiça E o carro será restituído ao proprietário Ainda bem que a polícia aqui do município de Cacual agiu muito rápido E esse rapaz não deu maiores prejuízos para o proprietário do carro Para o tondo da oficina, né? Mas você viu o imbrogro? Ele furtou o carro, vendeu por 4 mil O sujeito que comprou é envolvido com o tráfico de drogas Estava com o menor dentro do carro Foi abordado por uma guarnição de serviço do 4º Batalhão Que imediatamente se comunicou com outra guarnição Que foi até o local onde o Leonardo estava Pegou o Leonardo, juntou com outro rapaz E com outro e com outro E no final o crime teve uma resolutividade Envolvendo tráfico de drogas Furto de veículo E menor envolvido mais uma vez Que situação! Você viu que imbrogro? Que coisa terrível! É o comando na TV levando as informações para você Eu já quero agradecer inclusive o pessoal que está entrando em contato Eu já vou mandar para você no ar daqui a pouquinho O número do telefone daquele pessoal que está contratando pedreiro E ajudante de pedreiro Tá bom? E trabalhar é muito bom porque vem um dinheirinho Você acaba, eu diria, tendo uma economia melhor Mais abastado E aí você vai comprar roupa com maior qualidade Menor preço E a Mega Modas oferece isso para você E a Wanda não trouxe só roupa não Pensa, calçado e uma bolsa ali que chama a atenção Oi Wanda, tudo bem? Boa tarde! Boa tarde, isso mesmo E se você está com o dinheirinho bem apertadinho Na Mega Modas a gente faz crediário super fácil de abrir Sem entrada Então se está lá com o dinheiro contadinho já para esse mês Faz no crediário da loja Hoje eu vim trazer o vestidinho que chegou para a gente Olha, chegou ontem o vestido Vestido todo trabalhado no tricô Tem ele manga longa, tá? A opção, olha só que lindo para você sair agora no final de semana Tenho também aqui o shortinho Esse shortinho no bordado Ele é um conjunto, na verdade São duas peças, tá? A blusinha de manga longa também Também trouxe o cropped O cropped com brilho Olha, para você estar saindo aí no final de semana Com a saia no courinho A gente também trabalha com esse tipo de tecido também A bolsa, né? Que seria um look sem a bolsa Olha que bolsa linda que chegou para a gente A corrente dela, tá? É mais longa Ela só está aqui guardada, mas ela é mais longa, tá? Tênis, tá? O calçadinho aqui para você sair Tem várias cores desse modelo de tênis, tá? A botinha, para quem gosta de sair com botas Olha só para o final de semana Botinha também tem na Mega Modas E eu trouxe também essa jaqueta hoje Jaqueta courino Eu tenho nela várias cores, tá? Para você que gosta aqui Desse estilo de jaqueta Tenho bastante delas Dei falar só rapidinho do masculino Chegou essa bermuda jeans masculino A partir de R$69,99 apenas, tá? E chegaram calças masculinas também A partir de R$79,99 Então está super oferta E só voltando, vou falar do crediário, tá? Se você quer fazer um pré-cadastro É só mandar os seus dados Para esse número de telefone Que aparece aí na tela 9935-9203 E fazer seu pré-cadastro Lá a gente te fala quanto que aprova Qual vai ser o seu limite, tá? De bola, obrigado, viu, Vanda? E o telefone está na tela Está na lente do comando 9935-9203 A Mega Modas está no centro da cidade Grandes oportunidades para você economizar E pessoal, deixa eu dar um pulo agora Também no centro da cidade Avenida Porto Velho Deixa eu correr Porque quem está comigo É ele, o Danilo Silva Ele, inclusive, vai trazer novidades especiais Para você Que usa óculos assim como eu uso Ele também usa Ô Danilo, como é que você está? Boa tarde Boa tarde Boa tarde, Salim Como é que você está, meu querido? Um abraço para você Estamos aqui direto do Instituto dos Óculos Onde você tem óculos de qualidade Com aquele precinho super reduzido Vem comigo, pessoal Muita promoção rolando para você Preço baixo de verdade Começamos por aqui Olha só essa nave aqui, Salim Você que é um cara moderno, sabe? Anda na moda Compre um óculos desse, meu patrão Laga de sermão de vaca Vem para cá Você vai adquirir um óculos de sol desse aí Com 50% de desconto, pessoal 50% de desconto Óculos de sol para você Toda a linha de óculos de sol Com 50% de desconto Aqui no Instituto dos Óculos Você tem óculos aí diferenciados E todos eles com lente polarizada Olha só o modelo feminino É só ilustração, meu querido Esse também está com 50% de desconto Agora, meu cinega Mostra para mim, por favor Aqui você tem Uma seleção incrível De armações Que vai totalmente de graça para você Armações Que vai totalmente de graça para você Então você vai escolher aí A lente e a armação Vai totalmente de graça Danilão, são todas armações? Claro que não pode ser todas Mas temos uma seleção incrível aí De armações para você É só adquirir a lente Que a armação vai de graça Se essa armação é xing-ling Ou o negócio é bom O negócio é bom, tá, meu patrão? Temos aí Armações de acetato De metal, tá bacana demais Lente Transition Também tem para você aqui Chegou muitas novidades Inclusive, pessoal Naquelas lentes com filtro azul Para você que passa muito tempo Assistindo novela aí, né? Estou brincando Você que passa muito tempo No computador Trabalhando Assim como eu Aquela lente com filtro azul Ajuda bastante Não dá náuseas Vai vindo aqui para mim Olha só Essas armações Eu quero que você mostrasse aqui Para mim, Mocinego Olha só Armações diferenciadas No modelo feminino Modelo feminino é que tem Tem, meu querido Fica top demais, hein? Você vai trazer o quê? Vai trazer a esposa para cá O maridão Mão de vaca aí Ô, minha amiga Pega o seu maridão No colarinho da camisa Traz ele para cá E faz ele tirar o escorpião Do bolso Para adquirir um óculos Para você de qualidade Tá com dificuldade na visão? Tá difícil enxergar? Tá difícil ver a beleza da vida? Vem comigo para o Instituto dos Óculos Meu patrão Para você ter essa visão renovada Olha aqui, meu querido Da sessão infantil Filma aqui para mim Olha só que bonito, gente E deixa eu falar uma coisa para vocês Na sessão infantil É diferente por quê? Nós temos uma promoção Que é Olhinhos Feliz Não é isso? Promoção Olhinhos Felizes Menos de R$ 100 já vai levar Armação com a lente Com tratamento Então você que tem em casa agora Faz o seguinte Sai do sofazão Vem correndo aqui Para o Instituto dos Óculos Fazer um orçamento com a gente Uma coisa nós garantimos O preço é barato demais Meu querido Então corre para cá Vem depressa Vamos juntos Vamos nessa Eu estou te aguardando Tá bom? Se você gostou desse recado E quer aproveitar as grandes promoções Do Instituto dos Óculos Olha o endereço Bota na tela, meu patrão Nós estamos na Porto Velho Centro Pertinho do Banco Itaú Danilo, onde fica o Banco Itaú? Aqui no Centrão, na Porto Velho Tá? Onde o Salim tem muito dinheiro guardado Viu? Telefone que é fixo E também o WhatsApp 3443 2533 Instituto dos Óculos Óculos de qualidade Com o precinho Reduzido Obrigado, viu Danilo? Tá aí o telefone Na sua tela Na tela do comando Na TV 3443 2533 E olha só Quem sonha Acredita Já já depois do intervalo Eu vou trazer pra você Os ganhadores do Rondoncap Quem são eles Aonde eles vivem Aonde eles estão E por que você ainda não arriscou a sorte E deixou a sorte ajudar você Depois de ajudar as apais E tem também hoje ainda O tenente da Polícia Militar Faz parte aqui do 4º Batalhão Ele que comanda as duas companhias A primeira e a segunda companhia Aqui no município Tenente Isidoro Ele vai falar sobre as dicas De segurança pra zona rural O patrulhamento rural E também Aquela dica bacana Pra nós que moramos aqui na cidade Furtos, roubos Que vieram acontecendo Na zona rural Vaca que foi morta Carnes nobres que foram levadas Motocicletas Veículos sendo portados A Polícia Militar Policiamento ostensivo Policiamento que realmente Estende o braço E está nas ruas o tempo todo Vai trazer pra gente As dicas de segurança Com o tenente Isidoro Fica ligado É depois do intervalo Aqui na lente Do Comando na TV Para tudo Já começou a liquidação de verdade Na Casas Três Irmãos Cacoal Produtos selecionados Com até 80% de desconto Impedível E mais Toda loja com 30% de desconto À vista No dinheiro ou no Pix Ou 20% E até duas vezes nos cartões Vem aproveitar São nove dias de liquidação Liquidação de verdade Na Casas Três Irmãos Cacoal Onde eu gosto de comprar Falou em novidade Em mobilidade urbana Copcar Seu novo aplicativo De mobilidade urbana Em Cacoal Baixe nosso app E aproveite Corrida a partir de 8 reais Copcar Seu aplicativo De mobilidade urbana Preve Norte Telemedicina Chegou a Telemedicina Preve Norte Uma plataforma global Para realizar consultas online A qualquer hora E em qualquer lugar São mais de 5 mil médicos disponíveis Consultas em até 10 minutos Mais de 30 especialidades disponíveis E atendimento 24 horas Cuide da saúde de toda a família Com mais esse benefício exclusivo Da Preve Norte Com preço especial para nossos associados Preve Norte Sua família em boas mãos Bem-vindo a Proótica O lugar onde a visão ganha vida Seja qual for o seu estilo Idade ou necessidade visual Lentes de contato E também lindos relógios Venha nos visitar E você vai achar tudo O menor preço E o prazo mais bonzinho Da cidade Na 7 de setembro No centro Ei, você Só aqui no Instituto Mais Visão Na compra da sua lente Visão simples Com anti-reflex Você paga A partir de 12 parcelas De R$ 8,99 São mais de 2 mil modelos De armações Para você escolher No preço único De R$ 49,99 É mais conforto É mais tecnologia É muito mais barato que hoje Instituto Mais Visão Venha nos conhecer E se apaixonar Você é do tipo Que ama se vestir bem E sempre quer um look De arrasar? Seu estilo é descolado Ou clássico Moderno Ou casual Independente de qual seja A Mega Modas Tem opções Para todas as ocasiões Moda evangélica Plus size Infantil Calçados e acessórios Você parcela suas compras Em até 8 vezes No crediário Mega Master Com 60 dias Para começar a pagar Gostou? Então vem até a nossa loja Na Avenida 7 de Setembro 2166 Mega Modas É moda É mega Domingo O Dragão e o Tigre Voltam a se enfrentar Valendo o título Do Goianão Gol do Atlético Uma final histórica Que promete incendiar O estádio Antônio Ascioli Um desvio Que quase Quase resulta em gol Atlético Goianiense E Vila Nova Ao vivo Domingo Domingo 13h45 Da tarde E a gente retorna Nesse bloco Aproveitando A grande audiência Que nós temos Para dar um recado Especialmente para você E para você Que está Agora acompanhando a gente Quem sonha Acredita Realiza E você vai conhecer agora Alguns dos ganhadores Dos prêmios Do Rondon Cap Especial de Páscoa Acompanhe Quem ganha No Rondon Cap Todo mundo vê No sorteio De Páscoa O primeiro prêmio Foi para Júlia Talita De Porto Velho O segundo prêmio Foi para José Nascimento De Espigão do Oeste Já o terceiro prêmio Foi para José de Almeida De Porto Velho Os 55 mil Do quarto prêmio Foram divididos Entre Marivaldo Silvino De Porto Velho E Ezequiel Matoso De Giparaná Quase não acreditei Só tem tempo E se me ligaram Esse dinheiro Para mim Vem no avó Eu estou construindo Um galpão ali Para eu sair do aluguel E vai melhorar 100% Eu acreditei Comprei e ganhei Estou feliz Você comprando O Rondon Cap Você está colaborando Com a ZAPAI E isso é muito importante E nesse domingo Tem uma Hilux De 250 mil reais No quarto prêmio Ajude a ZAPAI E participe Serão 300 mil No próximo prêmio Tá bom? Que é no próximo domingo Agora É só você contar Com a sorte E deixar ela te ajudar Ajudando a ZAPAI De todo o estado De Rondônia Caminhonete Caminhonete Um sonho De todo rondoniense E o Rondon Cap Especial de abril Pode te ajudar A realizar Domingo Tem uma Toyota Hilux Cabine Dupla No quarto prêmio Não é só uma caminhonete É uma Hilux 4x4 diesel E mais Uma Honda Biz Uma Pop Uma TV Mais Playstation 5 E 40 giros Rondon Cap Contribua com a ZAPAI E participe Show de bola, né? O Rondon Cap Ajudando muita gente Em todo o estado de Rondônia E ajudando também a ZAPAI Em todo o estado E você Ajudando a ZAPAI A sorte pode ajudar você E não esquece Que hoje Depois do programa A partir de 1h15 Tem o Rcast Com a Rosângela Cândido Ela vai trazer a história De uma mulher forte Determinada Ela é convidada A Ivanete Lá de São Miguel do Guaporé Ouça essa história Gente, passando aqui Para convidar vocês É hoje Logo mais 1h15 da tarde Pós o Comando na TV O Rcast agora Estará em TV aberta Direto aí Do canal 15.1 TV Suruí Hoje com a história De Ivanete Alves São histórias de mulheres Que empreendem Tá imperdível Obrigado, Rosângela Histórias de sucesso Você sempre vai acompanhar Aqui a partir Da 1h15 da tarde É gente daqui É gente que faz história É gente que muda histórias Tá certo? Eu já estou preparado aqui Com o Tenente Isidoro Ele já está comigo Inclusive por telefone A gente já vai começar com ele Pode ser o Weider Tenente Isidoro Tudo bem? Boa tarde para o senhor Dá uma Dá uma ajustada para mim Por favor O senhor está me ouvindo Tenente Isidoro Abre o áudio dele Por favor Weider É ao vivo Nós estamos adequando Primeiro Tenente Ouvi-me bem Primeiro Tenente Da Polícia Militar Do Estado de Rondônia Integrante do Brioso Quarto Batalhão Da Polícia Militar Isidoro Comandante de duas Companhias Aqui no município De Cacoal Eu quero inclusive Agradecer ao senhor Por dispensar o seu tempo Eu sei que o senhor Está lotado de reuniões Está vindo aí uma corrida Que a gente vai falar disso Uma próxima oportunidade Tenente Nós estamos passando Por um problema sério Aqui no município de Cacoal Que é a quantidade De furtos e roubos Que foram registrados Nos últimos dias No mês passado Nós tivemos um caso atípico Que foi o roubo Na propriedade rural De uma vaca Em que os ladrões Levaram as carnes nobres Isso se repetiu No sul Do estado de Rondônia E agora Uma quantidade de assaltos E alguns furtos Inclusive Três veículos furtados Na última semana Eu quero, claro Chamar um especialista O senhor Que é um oficial Da Polícia Militar Para trazer dicas De segurança Para a nossa sociedade De maneira geral Eu gostaria que o senhor Como policial militar Nos desse dicas Porque a oportunidade Faz o ladrão Não é verdade? Ok, bom dia Bom dia a todos Bom dia a audiência Realmente Houve um acréscimo Aí desses furtos Desses roubos Aqui no nosso município E também no nosso estado Mas o importante Para a segurança pública É que esses furtos E esse roubo Grande parte Nós temos dado Uma resposta positiva Você citou aí Três furtos aqui De roubos de veículos Furtos e roubos de veículos Aí nos últimos dias E todos os três Nós demos Uma resposta positiva À sociedade Ou seja Todos os três veículos Que foram furtados Foram dois furtos E um roubo E foram restituídos Por três vítimas Nós conseguimos Recuperar esses veículos Então a segurança pública Ela tem atuado bastante Um trabalho em conjunto E um trabalho também Que você me fala Sobre dicas De segurança pública É importante Aqui a gente falar Da participação Da comunidade Conseguimos recuperar Os veículos Porque a sociedade Ela nos contribuiu Com informações precisas Nós tivemos aqui Uma contribuição Muito importante De uma pessoa Voluntária Que ela tem uma câmera Em sua residência E ela viu Pelas mídias sociais Ela viu pela reportagem Do roubo do veículo E a câmara Captou essas imagens E ela redireciona Essas imagens Para nós Que foi um trabalho Em conjunto Com a polícia civil Chegou-se A prender o veículo E devolver Para a vítima Que eu creio Que já devolveu Porque essa ocorrência Foi ontem Essa ocorrência Que eu estou falando Foi ontem De uma broja Então a Segurança pública Como um todo Ela tem Se desdobrado Nesse sentido De recuperar Então a dica Que eu dou Da sociedade É que eles observem Que tenham cuidado E viu alguém Empurrando Mexendo numa moto Com atitude suspeita Nos comunica É o melhor caminho Que eu vejo De imediato Tenente Os monitoramentos Por toda a cidade De Cacoal Tanto da polícia militar Do governo Do estado de Rondônia Quanto os monitoramentos De empresas E de residências Eles tem contribuído Diretamente Para a identificação E prisão De alguns bandidos Inclusive Essa mesma câmera Que identificou Os dois ladrões Agora que foram presos No hotel Foi a mesma responsável Pela prisão Daquele que furtou A bicicleta De uma criança Verdade É verdade É um caminho Que é uma realidade E a população Ela tem Isso em mãos E às vezes Falta um link Falta uma Uma consciência Até Para estar nos informando E vocês Da comunicação É primordial nisso Informar a sociedade Essa necessidade Dessa comunicação Dessa informação Chegar para a gente Que a gente toma Nossas providências E Cacoal Ele está de parabéns Nesse sentido Parabéns mesmo Nós temos Os vídeos de monitoramento Hoje É praticamente impossível Você entrar E sair de Cacoal Sem que não seja Captado Por uma das nossas câmeras Tenente Eu gostaria que o senhor Falasse para a gente Sobre o patrulhamento rural Nós tivemos uma vaca Recentemente Que foi morta Ela estava prena Pronta para parir Segundo o proprietário Mais de 6 mil reais Em prejuízos Sem contar A cria O bezerro Que estava na barriga dela Levaram apenas As carnes nobres E nós temos Um patrulhamento rural Que tem sido efetivo Funciona muito bem Mas o que fazer Em situações Como essas Nós realmente Temos um patrulhamento rural Inclusive hoje Eles estão aí Num treinamento Essa semana Nós estamos aí Num treinamento específico De patrulhamento rural E do patamo Eles estão fazendo Treinamento de tiro Abordagem A forma de De arquivamento De informações Então nós estamos Qualificando Nossos policiais Para isso Quanto ao cidadão Aquele produtor Ele está lá na linha Num local de difícil Comunicação Não difícil acesso Que hoje As nossas rodovias Graças a Deus Elas estão Razoavelmente bem Mas É comunicação É comunicação E o mesmo sistema Que aplica-se aqui Na cidade Nas vias urbanas De monitoramento De informação De um vizinho Contribuir com o outro Ora Eu sou O vizinho De alguém Conheço o vizinho Conheço os seus filhos E de repente Estou vendo alguém estranho Entrando e saindo Da propriedade dele Vai no whatsapp Hoje todo mundo No sítio Tem whatsapp Tem internet E essa comunicação E o quanto mais rápida Ela chegar para a gente Mais é possível Uma resposta Satisfatória O senhor é responsável Pela primeira e segunda Companhia Se eu não estou enganado Aqui dentro do quarto Batalhão Né tenente? Correto Nós temos a terceira Companhia Em Pimenta Bueno Um pelotão Lá em Espigão E se eu não me engano É um pelotão Também lá em Ministro Andreasa São mais de 400 homens Hoje no efetivo Do quarto batalhão Ou seja Nós temos uma segurança Contento Para a nossa população É suficiente? Olha Quando se trata De números Né? A gente tem uma deficiência Nós temos uma deficiência Cacoal Ela é uma cidade Que cresceu demais Demais não Cresceu bastante Vou reformular aqui A minha Cresceu muito Cresceu muito Então nós temos um déficit Aí De policiais Tanto militares Quanto civis Mas Isso não é Uma forma De dizer Que o policiamento Não está saindo Não está saindo A contento Eu isso Não posso Sentar aqui No meu carro E falar Não Estou com dificuldade Não vamos fazer Não é isso Então nós procuramos Fazer o máximo Comum que temos E o trabalho Aqui na nossa região Ela tem sido Muito Muito satisfatória Mesmo A gente tem Nos esforçado Muito Mas o número De policiais Ele é pequeno Talvez não tenha Uma polícia Um policial Não tem sido Bem presente Ali A população Está Está ali na esquina Tem outro na esquina Aquele policiamento A pé Nós não temos Nós temos um policiamento Motorizado Com uma tecnologia Excelente E conseguimos Chegar em qualquer lugar Num curto espaço De tempo Muito rápido E dar uma resposta Para a sociedade Só uma pergunta Hoje nós usamos A tecnologia desenvolvida Pelo coronel Marink Aquele que pertence A corporação Da polícia militar Trabalha no setor De inteligência Sim Utilizamos o mobile E agora Por exemplo Eu tenho Acesso ao sistema Eu posso dizer Para o senhor Para os senhores Para os espectadores Quantas viaturas Nós temos no estado E aonde elas estão Pontuadas Então a gente Tem esse controle É possível A gente fazer Esse controle Aqui em Cacoal Um cerco Por exemplo De uma pessoa Que está fugindo Num veículo Num motocicleta E tal É possível A gente fazer Um cerco Tanto pelos Os vídeo monitoramentos E também Um acompanhamento Pelas nossas viaturas Em tempo real Então E é uma tecnologia Da polícia militar Desenvolvida dentro Da polícia militar Caseira Nossa Caseira Nossa Exatamente isso Que bacana Tenente Isidoro Eu sei que o seu tempo É curto E que o senhor Está cheio de reuniões Nós vamos voltar A falar sobre a corrida Preparada pela polícia militar Nesse fim de semana Não se preocupe Nossa equipe Vai buscar Essas informações Com o senhor E com os seus Comandados Aí No nosso quarto batalhão Eu só posso agradecer Dizer que o senhor Sempre contribui muito Com a informação E que nós estamos aqui Sempre à disposição Muito obrigado Aqui também Nós estamos à disposição Dos senhores Da sociedade É só Me chamar Isso E eu não posso deixar De ter Eu não vou deixar De jeito nenhum Vou terminar Com o slogan O mote da polícia militar Na atualidade Força E honra Um abraço forte Obrigado ao Tenente Isidoro Gente boa no mundo Esse sujeito Que é um dos que pertence A essa corporação Briosa Aqui do município de Cacual Eu volto já já Viu gente Com a Câmara Municipal Que aprovou uma lei De reajuste salarial Por servidores municipais De educação O Haroldo Tavares Falou com o presidente De Ocinti Semuc E o Fernando Neves E você vai acompanhar Os detalhes aqui Na Lente do Comando Olá Esse recado é pra você Quem precisa de um tratamento dentário De qualidade O SEAP Atua mais de 7 anos Em Cacual Realizando os sonhos De quem deseja sorrir Com uma equipe especializada Fazemos todos os tipos De tratamentos dentários Dos tradicionais Até estética dental Harmonização orofacial E implantes dentários E pra você que precisa De um implante dentário E não possui osso Nós realizamos Os implantes zigomáticos Pensou em tratamento odontológico? Pensou em SIAP ou odontologia? Você está precisando de dinheiro? Cacual Cred Soluções e crédito A Cacual Cred Faz empréstimos consignados Para aposentados e pensionistas Do INSS Loas BPC Crédito para servidores públicos Estaduais Federais e militares Autônomos Assalariados Saque Aniversário FGTS E Consórcio Canopos Cacual Cred Avenida Porto Velho 2247 no centro Ao lado da Nova Lá Fone 34418984 WhatsApp 992442505 Bem-vindo à Proótica O lugar onde a visão ganha vida Seja qual for o seu estilo Idade ou necessidade visual Lentes de contato E também lindos relógios Venha nos visitar Caminhonete Um sonho de todo rondoniense E o Rondoncap especial de abril Pode te ajudar a realizar Domingo tem uma Toyota Hilux cabine dupla No quarto prêmio Não é só uma caminhonete É uma Hilux 4x4 diesel E mais uma Honda Bis Uma Pop Uma TV Mais Playstation 5 E 40 giros Rondoncap Contribua com as apais E participe Quinzena imbatível Pemaco De 25 de março a 6 de abril Mais de 50 produtos a preços Inacreditáveis E toda linha de hidráulica Com condições especiais Tubo esgoto 150mm A manco R$ 169 Arga massa para porcelanato Eliane R$ 39,90 Ferro coluna 516-76,50 Avenida Belo Horizonte 2682 Rotatória com a Rio de Janeiro WhatsApp 3471-2800 Telefone 3443-4207 Barato, barato, barato Irmãos Gonçalves são baratos Barato, 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 barato Irmãos Gonçalves é um barato Carne bovina frigorão alcatra Com maminha Corte 25,80 ao quilo Batata monalisa R$ 4,98 quilo Carne bovina frigorão Cordão do contra filé Váculinha tradicional R$ 19,98 quilo Carne bovina frigorão Músculo corte 16,48 quilo Mela cinteira 3,89 o quilo Só até quinta para todas as lojas Segunda no Roda Viva Falam tanto, né? Bolsonaro miliciano Mas esse rótulo é porque nós sempre defendemos os policiais O senador Flávio Bolsonaro Quem tinha a responsabilidade de impedir que acontecesse o 8 de janeiro Com as forças de segurança e com todo o aparato legal Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva Segunda, 10 da noite, ao vivo Roda Viva Segundo Deus, notícia, informação e tecnologia Trazendo os principais destaques de hoje para você Amílase O que é? E por que está em alta ou está em baixa? Você quer saber sobre a sua saúde? O Segundo News te informa Saiba qual o sintoma mais comum do câncer no pênis Gente, tem que ter cuidado, viu? Isso é muito... Ah, mas eu só faço sexo com proteção Não tem nada a ver Às vezes a doença pode ser uma disfunção genética 10 alimentos que tiram o sono E como você deve consumir Essa dica de saúde lá no Segundo News O site traz ainda a informação sobre a nutrição Que é a parte essencial de estratégia Para fortalecer a imunidade dos bovinos E aqui em Rondônia O africano, que é o Nelore Ele tem uma deficiência na pastagem por causa da terra Que tem muito minério, viu? Agência mapeia máquinas e robôs agrícolas Está tomando conta, viu? Milho e trigo sobem nos Estados Unidos Polícia Federal atua em Rondônia e Mato Grosso Contra contrabando de produtos para a agricultura Com a volta da desoneração dos municípios O governo articula texto para criar aumento da contribuição Ruralistas e evangélicos articulam novo nome Para a sucessão de Lira Desembargador indicado por Lula Dá voto contra Mouro A favor que não seria, né? Em discurso cheio de números e exageros Lula diz que há necessidade de garantia de direitos Para crianças e adolescentes Só uma informação Segundo um jornalista de São Paulo O nosso presidente teria dito que só vítimas São 12 milhões no lugar onde só tem 2 milhões no geral Ele exagera demais Exagera Ô dó Esse senhor é um empresário de Jaru Foi encontrado morto às margens De uma rodovia estadual Que dá acesso da BR-364 Ao município de Governador Jorge Teixeira No Vale do Jamari Penas de casal de assassinos De idosos em Cacoal Somam mais de 60 anos A última de hoje Eu quero inclusive parabenizar a Polícia Militar Pela terceira corrida Integração Nossa equipe deve estar buscando informações No quarto batalhão nesse momento Serão 21 quilômetros 14 quilômetros E 5 quilômetros O Eide Você vai correr 21? Mais ou menos Mais ou menos Meu Deus o Eide Não sabia que você corriu isso tudo não Eu estarei lá correndo Em torno de 50 metros Né? 7 de abril Sai do quarto batalhão da Polícia Militar Tem kids e também o PCD As inscrições gratuitas Vagas limitadas Eu acho que já passou Tá bom? As inscrições não existem mais Nós estamos aqui apenas te informando Que é no próximo dia 7 de abril Tá bom? Deixa eu trazer pra você a matéria agora Sobre o aumento de salário Pros funcionários e servidores da educação Eu gosto Parabéns Na lente do comando Olha a Câmara de Vereadores de Cacoal Aprovou por unanimidade O reajuste do piso nacional da educação De 3,62% retroativo a janeiro Pra falar sobre o assunto Eu tô aqui com o Fernando Neves Presidente do CINSEMUN Fernando, é uma grande conquista Para a classe da educação Haja vista a importância disso Para os nossos professores E servidores aqui da educação Com certeza, Arudo É um motivo de comemorar Desde dia 7 de fevereiro desse ano A gente iniciou essas tratativas Com o prefeito Adailton Fúria Haja visto o governo federal Publicou no dia 30 de janeiro A portaria Estabelecendo um percentual De 3,62% pro país inteiro Inclusive esse repasse Ele é via governo federal Através do FUNDEB Que é o Fundo de Manutenção Da Educação do país E graças a Deus É um avanço Aos nossos Mais de 550 professores Supervisores e diretores Da rede municipal de educação Isso é Segurão direito Previsto na legislação federal E estendendo aos nossos Guerreiros, professores E supervisores, diretores Que estão aí atendendo Quase 7 mil alunos Da rede municipal de educação Fernando, é uma conquista Como eu já disse anteriormente Mas tem avanços ainda A classe ainda precisa De um pouco mais de atenção A gente sabe da necessidade Não só a classe também Da educação Mas outros servidores municipais Ainda continua com essa luta Com certeza Essa é uma pauta específica Da educação Dos professores, supervisores Mas há muita situação Para a gente Estamos levando essas pautas Junto ao executivo Mas se tratando especificamente dessa É importante ressaltar Que o município de Cacoa É um dos poucos municípios Do estado de Rondônia Que tem cumprido o percentual Determinado pelo governo federal Respeitando o plano de cargo Carreira dos nossos professores Então, enquanto outros municípios Estão umas brigas aí Tanto na justiça Quanto em greve Graça ao diálogo Graça ao entendimento Entre CINSEMUC e administração Isso tem efeito Que as coisas têm acontecido Têm evoluído E o direito tem sido Asegurado aos nossos professores Da rede municipal de educação Fernando, aprovado Esse reajuste A partir de quando O servidor já vai ter disponível Esse orçamento aí Pois é, a lei foi aprovada Na última segunda-feira Ela será retroativa Primeiro de janeiro Então implanta agora No mês de abril Retroativa janeiro Como determina A portaria 61 Do governo federal E também a lei 11.738-2008 Do governo federal Então assim Estamos felizes A gente esperava Um percentual maior Por parte do governo federal Porém Há uma fórmula De calcular Esses percentuais De ano a ano Mas o importante É que o município de Cacoa Tem feito o dever de casa E tem garantido Esse direito previsto Nas legislações federais Aos nossos professores Da rede municipal de educação Que tanto tem trabalhado Para uma educação de qualidade Aos alunos da rede municipal de educação Esse reajuste Ele é uma resposta A muitas lutas Da classe Da educação E também Demonstra a valorização Também A educação Ao nosso trabalho Porque nós vivemos Uma luta diária Para continuar Mantendo a educação Nesse país E isso aí Só é uma resposta positiva Para os nossos anseios E da sociedade Que precisa da educação Para a classe então Veio em boa hora Veio em boa hora Com certeza É muito importante É uma valorização Que a gente precisa mesmo Ainda mais para nos motivar A continuar Não existe outra profissão Que tenha formação Sem a presença De um professor Eu até hoje Sou muito grato A uma professora Que eu falo o nome dela sempre Gledes Resina E o Evaldir Nobre Foram professores Que mais puxaram a minha orelha Quando eu estudava Por isso que eu me tornei Hoje jornalista Porque eu tive que fazer Vários resumos de livros Que eu li E eu me apaixonei Por leitura E gosto muito de informação Por isso Professor Evaldir E a Gledes Resina Sempre tiveram uma participação Muito grande na minha vida E até hoje Eu os tenho Em rede social E me ajudam muito Mesmo 30 anos depois De eu deixar de estudar É coisa absurda O que a presença De um professor Pode fazer na sua vida Valorização Sempre é o que a gente torce E já que eu estou falando Em valorização Deixa eu trazer para você Uma novidade super bacana Da Contágio Joias e ótica Que a partir de agora Tem para você Modelos maravilhosos De relógios como esse Os séculos De 430 Só por 380 reais No preço à vista 10 vezes de 43 reais Sem juros no cartão Sabe como é que você faz? Dá uma corrida lá Pessoal Tem relógios séculos De 1.068 Por 10 vezes de 106,80 Sem juros no cartão Aproveite É comecinho do mês de abril E a gente vai trazer também Os relógios técnicos De 562 Por apenas 500 reais Do preço à vista Ou em 56 reais E 20 mensais Aproveita Porque Presta atenção nisso aqui Olha que relógios maravilhosos Lindos Vai deixar você Num charme tremendo Pois é Esses relógios aqui Com preço super especial Viu? O diesel Esse douradão Que você está vendo aqui A minha direita Ele tem O preço de 2.947 E você pode dividir em 10 vezes Sem juros De 294,70 Tá vendo esse do lado esquerdo De 3.025 Por 10 vezes de 302,50 E tem também várias opções Em óculos solares Que eu mostro pra você A partir de agora Vamos começar então Esse aqui ó Esse óculos solar Com uma opção bacana Essa opção por 823 reais Agora você só paga 740 Ou em 10 vezes de 82,30 Tem também o solar Tami O E-Fuger Por 684 Mas você só vai pagar 615 A vista 10 vezes de 68,40 Tem esse BMW De 866 Por 10 vezes de 86,60 Também o carreira De 1.708 Por 170,80 mensais Você divide em 10 vezes Sem juros E esse da Nike Lindo, hein 773 Ou em 10 vezes De 77,30 As formas de pagamento Você já sabe Excelente desconto À vista No crediário No cartão Você pode falar pelo WhatsApp WhatsApp da Contágio 9-9-6-0-0-1-22 Vou repetir 9-9-6-0-0-1-22 Ou ainda 9-99-99-0-1-0-9 Contágio Joias e Óticas Na Avenida Porto Velho E também no Cacoal Shopping Então não esquece não Essas ofertas imperdíveis Para você Em 10 vezes sem juros No cartão Ou você pode optar Pelo nosso crediário Contágio Joias e Óticas Falei O recado está dado aí E não esquece, hein Que neste sábado A gente tem um episódio Aqui na TV Suruí Dos Guardiões do Mar Pensa num documentário Maravilhoso O público vai poder conhecer O que há de mais atual Na ciência marinha Realizada no Brasil Eide Os 70 mil hectares Do arquipélago de Alcatraz No litoral norte de São Paulo Formam a maior unidade De conservação marinha Das regiões sul e sudeste Do Brasil Essas pessoas são Simplesmente encantadas Pelo arquipélago Justamente por ser Uma ilha proibida De visitação Desde 2010 A bióloga mineira Kellen Leite É a gestora do refúgio De vida silvestre De Alcatraz O programaço sábado Aqui na TV Suruí Você acompanha Ao vivasso Então não esquece Tá beleza? A gente aguarda você E depois do intervalo Os cuidados de uma mãe com um bebê Você vai acompanhar daqui a pouco Uma reportagem Sobre o índice de gravidez Aqui no município de Cacoal Precoce Nós somos campeões Na região norte De controle de natalidade Aqui Graças a Deus Os números são positivos Já já Na lente do comando Vai construir, vai reformar Constru Norte Constru Norte Quando o assunto é construir ou reformar A Constru Norte tem a solução Seja qual for a sua obra Com a gente Você faz o melhor negócio Temos do básico ao acabamento Com parcelamento facilitado Tudo o que você precisa Está aqui Quer mais? Então faça-nos uma visita E surpreenda-se com o que temos Para te oferecer Vem pra Constru Norte Material de construção Falou em novidade Em mobilidade urbana? Copcar Seu novo aplicativo De mobilidade urbana Em Cacoal Baixe nosso app E aproveite Corrida a partir de oito reais Copcar Seu aplicativo De mobilidade urbana Para tudo Já começou A liquidação de verdade Na Casas Três Irmãos Cacoal Produtos selecionados Com até oitenta por cento de desconto Imperdível E mais Toda loja com trinta por cento de desconto À vista No dinheiro ou no Pix Ou vinte por cento E até duas vezes nos cartões Vem aproveitar São nove dias de liquidação Liquidação de verdade Na Casas Três Irmãos Cacoal Onde eu gosto de comprar O lavador do Pedro Dá aquele talento no seu veículo Com a qualidade que você já conhece São décadas lavando Secando Encerando E polindo as mais variadas marcas E modelos de veículos Lavador do Pedro Lavagem simples e completa Que deixam o seu carro brilhando E com aquele cheirinho Lavador do Pedro O original O resto é imitação Na Afonso Pena Próximo a ponte Fone 3441-1657 Ninguém vende mais barato Que o Instituto dos Óculos Você paga preço reduzido De verdade Na conta de suas lentes E a armação sai de graça Isso mesmo A armação sai de graça São vários modelos modernos Selecionados De alta qualidade Pra você escolher Promoção válida Enquanto durar o estoque O Instituto dos Óculos Fica em Cacoal Na Avenida Porto Velho Próximo ao Banco Itaú Instituto dos Óculos Óculos de qualidade Com preços reduzidos Prevenir é melhor que remediar Já ouviu esse ditado? Pois então Melhor se proteger agora Do que passar por uma situação Difícil e traumatizante Não são só os bens financeiros Que estão em risco É a sua saúde mental E seu bem-estar É por isso que nós Trabalhamos com os melhores Equipamentos Para te dar todo o apoio Necessário Para viver tranquilo E em paz Ligue agora E marque uma visita Com a gente Sua segurança Não tem preço Olá Esse recado é pra você Quem precisa De um tratamento dentário De qualidade O SEAP Atua há mais de 7 anos Em Cacoal Realizando os sonhos De quem deseja sorrir Com uma equipe especializada Fazemos todos os tipos De tratamentos dentários Dos tradicionais Até estética dental Harmonização orofacial E implantes dentários E pra você Que precisa de um implante dentário E não possui osso Nós realizamos Os implantes zigomáticos Pensou em tratamento odontológico? Pensou em SIAP Ou odontologia? A Prefeitura de São Paulo Vai investir mais de 5 bilhões Em transporte e mobilidade Em 2024 Quer saber pra onde vão Esses recursos? É o que vamos discutir No Câmara Viva Deste sábado Não perca É às 10h40 da manhã Segundo informações No século passado Alguns franceses Que vieram para o Brasil E se encantaram Com essa terra maravilhosa Linda Bonita Esse azul Anil Dos nossos céus As nossas matas Pensaram É aqui que eu quero morar Mas eu gosto Eu gosto de escargot Eu gosto De uma ostra Eu vou buscar um caramujo Pra poder trazer Criar em cativeiro E A gente fazer o papazinho Nossa comida típica Da France Rapaz Buscar um caramujo africano Que está matando pessoas Ó Há séculos Aqui no nosso país E você vai acompanhar Agora os riscos Que são Esses caramujos E a presença deles Aí na sua horta No seu quintal Eles transmitem Patologias mortais Pra nós Seres humanos Acompanhe na reportagem Da Samara Souza Nesse período chuvoso Está acontecendo A proliferação Do caramujo africano Ele é um transmissor De doença Ao toque físico Ele é um risco Para o ser humano A população Precisa ficar atenta Quanto aos cuidados Do quintal Para evitar Que tenha contaminação O molusco Se alimenta de vegetais Além de deixar Fezes por onde passa Caso um indivíduo Consuma algum alimento Que não foi higienizado De forma correta Ou toque no muco Em que ele deixa Por onde passa E leva a mão Até a boca Pode ser contaminado O caramujo africano Pode transmitir doenças Como meningite Além de dores abdominais A Secretaria de Vigilância Em Saúde Alerta a população Quanto aos cuidados Que precisam ser tomados O caramujo Ele gosta De ambiente úmido Então agora Após chuva E período chuvoso É aqui o momento Que ele mais aparece E você consegue Coletar esse caramujo Ao amanhecer E ao anoitecer Durante o dia Ele fica escondidinho Então você acha Que nem tem caramujo Na sua residência Como é que nós Podemos eliminar O caramujo De uma receita Bem fácil Você pode pegar Um balde Por exemplo Com 5 litros De água Você coloca Um copo De que boa Faz uma solução Pega um saco Deixa aquela água Lá no balde Pega um saco E protege a mão Com outro saco E coleta Ele vai colocando Ele dentro do saco Quando você fez Toda a coleta Isso de manhã Ao amanhecer Ou anoitecer Você coloca ele Todo ele dentro Do saco Fura o saco Todinho E coloca esse saco Dentro desse balde Que tem a água Com a que boa Deixa a noite inteira Ele lá dentro De manhã Só puxa O saco Ele vai escorrer Essa água Joga no esgoto sanitário Não pode ser jogado No ambiente E aí Você consegue Mandar Os caramujos Para a coleta De lixo normal Então é uma forma Muito fácil De eliminar Se você fizer isso Todo dia Faça uma semana Você vai reduzir Drasticamente A quantidade De caramujo E também Provavelmente Até eliminar Do seu quintal Obrigado Ivani Groma Pois é A situação É bastante Complicada Porque esse bichinho Ele vai Para a horta Ele pega Com força A nossa horta De todo dia E muita gente Não percebe Não lava direito As verduras Os legumes Que colhe Lá naquela horta Caseira mesmo Aquela que você tem No fundo do quintal O caramujo passou E aí Pode ser infectado Com essas doenças E a meningite É uma doença Terrível Nós tivemos Inclusive Constatação E suspeita De um caso Recentemente Aqui Vamos aqui ao WhatsApp Eu quero inclusive Agradecer a confiança Do nosso telespectador Atenção Uma carteira Uma carteira marrom Em nome de Claudecir Félix de Lima Está na portaria Da TV Suruí Atenção Atenção Carteira marrom Em nome de Claudecir Félix de Lima Os documentos Está aqui Na portaria Da TV Suruí Bairro Santo Antônio Viu? Tá bom? É só em horário comercial Tá pessoal? Entre oito E meio dia E entre as Quatorze E as Dezessete horas Tá bom? Tá alertado? Meu amigo Salim Estamos aqui No Paineiras De olho Nas notícias Gosto muito Do comando Na TV Um abraço É o Vanês É o presidente Lá do bairro Paineiras O Vanês Abraço pra ele Né? Olha uma reclamação Da Secretaria De Educação Viu? A turma Da escola Pré Cláudio Manuel Está sem aula Desde o dia 22 de março Por falta De profissionais Bem Nós vamos procurar A Secretaria De Educação Pra saber Se isso é verdade Mas eu penso Que as aulas Foram suspensas Por causa Daquela problemática Das chuvas Pelo menos Essa foi a primeira Informação Que chegou pra gente Aqui Quero agradecer A pessoa que entrou Em contato com a gente A Vanusa Muito obrigado Pelo carinho E pela audiência Terreno continua sujo Na rua Raul Pompeia Com a Celestino Com a Celestino Rosalino Olha a denúncia Bom dia Bom dia Salim Bom dia Olha aqui Salim É da prefeitura Isso aqui Dizem que essa esquina Aqui é da prefeitura Olha a situação Que está Essa aqui De mato O que está acontecendo É um período chamado Da primeira infância E nessa fase A importância As descobertas A importância Da presença dos pais A importância Na formação Do caráter E serão dez episódios Que o doutor Drauzio Varela Vai mostrar Tudo isso pra você E os cuidados Com a presença materna E paterna As vivências As brincadeiras O que elas estimulam Na vida dessas crianças Tá bom Eder Eu vou deixar Só essas imagens aí Pra que o nosso Teleespectador Fique de olho Na programação Do fim de semana Aqui da TV Suruí Canal 15.1 Digital Já posso ir embora Eder? Já me mandou ir embora Eder? Que Deus abençoe você Sua família Sua história Os seus projetos Amanhã 11h45 da manhã Nós estaremos de volta Aqui no Comando na TV Um programa que é feito Por e com você Deus esteja conosco Nessas próximas 24 horas Informações Você sabe A gente é daqui A gente é raiz Não perca o programa Com a Rosângela Cândido Vem na sequência A convidada é de São Miguel do Guaporé Conta uma história maravilhosa É gente daqui Um abraço e até amanhã É arte, é cultura, é fé, é tradição Na tela do mundo É nossa emoção Mostrando a beleza No sol, a brilha É sempre assim O seu eletrodoméstico dá problema Justamente na hora que você mais precisa E agora o que fazer E agora o que fazer É ela É